Esse é o DJ Bill, caralho só lançar braba Esse é DJ Paulo Fix, vai te passar visão Ela que é vinte na condição, é a novinha se assanha É na onda do boldinho, é a novinha se arreganha Movimentar, movimentar, movimentar te arreca piranha Movimentar, movimentar, movimentar te arreca piranha DJ Brenner Oliveira, divirta-se Joga a te arreca piranha, movimentar, movimentar te arreca piranha Senta você daqui, caralho por cima, olha na via, ela quer caô Vai, joga a te arreca por cima no meu palco, todo vapor Vai, joga a te arreca por cima no meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha que é pra tirar da minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Ela gosta que catuca, que catuca, que catuca Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta que catuca, de catuca, de catuca Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as babas Esse é DJ Paulo Pix, vai te passar visão Ela quer fingir na condição, é a novinha se assanha É na onda do boldinho, que a novinha se arreganha Movimenta, 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 tereca piranha Movimenta, 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 tereca piranha DJ Brenner Oliveira Movimenta, 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 tereca piranha Cento por cento, que cano por cima Olha na via, ela quer caô Vai, joga a tereca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a tereca por cima No meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha que é pra dinar na minha pica Ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe Caralho Ela gosta que catuca, que catuca, que catuca Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta que catuca, de catuca, de catuca Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela